Eu quero explicar o porquê que eu fiz essa escolha, porquê que esse carro foi o melhor para o meu caso, beleza? E vou falar sobre MEI, compra com MEI, com desconto de MEI, entre outras coisas. Muita gente ficou me questionando o porquê do Ford Ka no Instagram, muita gente elogiou o carro, porque quem tem esse carro aqui sabe o quanto ele é confortável, econômico, gostoso de dirigir, é uma coisa impressionante. E em questão de design, ele também é muito bonito. Eu confesso, quando eu estava olhando, o meu interesse não era hora nenhuma em carro zero quilômetros. Eu fui mudando conforme eu fui pesquisando, conforme as coisas foram acontecendo. Esse Ford Ka caiu no meu colo, eu posso dizer assim. Por quê? O que aconteceu? Eu estava buscando um carro na faixa entre 50 e 70 mil reais, sendo que eu não queria chegar nos 70 mil reais, que eu ia ter que me endividar mais. Eu queria pegar ali até uns 50, 55 mil. Então, nessa faixa de valores, o ideal para mim era pegar um carro até usado. Por exemplo, com 70 mil reais, eu poderia pegar um Corolla 2016, 2017, bem pesquisado. Você acha um carro muito bom. E é um carro da categoria Black e eu estou falando de um Corolla. Eu não estou falando de qualquer carro. Então, eu fui com a intenção nesses carros assim e tal, ou alguns carros melhores, seminovos. Sempre estava sendo as melhores opções. E conforme eu fui pesquisando, eu comecei a ver a opção dos carros novos devido a MEI. Por quê? Quem tem MEI, como eu tenho, inclusive eu já falei isso em alguns vídeos, você consegue desconto através do CNPJ. Se você quiser saber mais sobre isso, você clica, você vê aí no primeiro link da descrição. Eu tenho um curso, um treinamento para motorista MEI, para você poder saber usar ele, ter os benefícios, saber abrir sua MEI, saber as vantagens, vantagens, etc. Você dá uma olhada aí, beleza? E eu também sei que vão me perguntar, Ian, por que você não olhou um carro da categoria Comfort, blá, 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 blá. Eu já fiz um vídeo a respeito da categoria Select que não vale o investimento. A categoria não paga o investimento. Por exemplo, se você investir 3, 4 mil reais por causa da categoria Select, você nunca vai pagar esse investimento. Nem se você ficar 10 anos com o carro. Eu sei também que vão me perguntar, Ian, mas por que você não aproveitou que ia trocar e já pegou um carro da categoria Comfort? Simples assim, eu já fiz um vídeo sobre a categoria Select explicando que quem vai comprar um carro, se você comprar pensando em pegar a categoria Select, porque vai dar um lucro maior e etc e tal, a verdade é que você nunca vai pagar esse investimento. Já fiz as contas, mostrei isso na prática. E se você investir 3, 4 mil por causa dessa categoria a mais, ela nunca se paga. Nem que você fique 5 anos com o carro fazendo corrida. Eu fiz as contas e provei isso. Aí a categoria Comfort, o que que é? São carros melhores que o do Select e ela paga menos que o Select. Então, se no Select não valia a pena o investimento, é óbvio que no Comfort não vale. Ah, mas que agora tem mais demanda porque tem menos carro. Beleza, eu tenho que investir mais dinheiro? Então, não se paga. Essa é a verdade. Então, eu escolhi carro focado no que eu queria, no que eu sempre falo. Você tem que pensar um carro pensando no seu conforto, no que você gosta e principalmente no consumo, que é onde está o real lucro, o aumento do seu lucro. Então, eu peguei um carro com consumo bom e tal. E isso já, por si só, já é vantagem, beleza? E no caso do Corolla, seria vantagem porque eu iria para a categoria Black. Aí sim é outra história e mesmo assim é uma coisa que eu teria que testar para ter certeza. Mas enfim, então eu comecei a olhar carros novos por causa da May. Então, o que que acontece? Eu não vou comprar um carro que me desagrada. Então, para mim, de início, carros bons para aplicativos e que eu não queria era o Versa e o Etios, que eu acho carros com design bastante feios. Então, por mais que o carro seja bom, eu não ia ficar satisfeito com o carro feio. Isso é a minha opinião. Então, eu descartei esses dois carros. E, por incrível que pareça, o maior desconto para a CNPJ era do Versa, cara. 16% de desconto no Versa para quem é May. Você tem noção do quanto que é de desconto isso? Claro que existe algumas coisas que você precisa saber para comprar um carro com desconto do CNPJ. Por exemplo, questão de imposto de renda. Porque se você comprar no CNPJ, achar que vai lucrar os 16%, chega lá no final, você pode levar uma ferrada. Então, por isso que eu tenho treinamento e etc. Enfim, eu não quis o Versa. Então, eu fui pesquisar outros. Meu interesse, então, falou, vou olhar os carros que eu gosto. O que que sobrou? HB20, Ford Ka. Eu gosto de carro sedã, inclusive. Depois que você tem carro sedã, é difícil você pegar um hatch. Pelo menos comigo é assim. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Então, Onix, que é o líder do mercado disparado, lançou esse Onix novo aí bonito pra caramba. Eu fui louco atrás dele. Fui lá, meu irmão está com um Onix desse. Dei uma volta. Você se encanta com o carro. A verdade é essa. O carro é espetacular. Só que o que que acontece? Cheguei lá, desconto para a May. No Onix Plus, 8%. Não 8, não. 5%. No Onix Hatch, 3%. Valor do carro, R$66.000. Então, no Plus, que é R$66.000, 5%, R$62.000, R$63.000 que ele sairia. Pô, se for pra eu pegar um carro popular, que é um carro popular, por R$62.000, eu compro um Corolla. Então, eu falei, não, não faz sentido eu pegar um novo com esse desconto, não. Prefiro comprar um Corolla. Aí, eu pego o semi-novo, não tenho aquela depreciação, igual eu falo nos vídeos de carros novos e tal. Apesar de não dar manutenção e etc. Falei, não, não quero. Não faz sentido eu pegar esse Onix e tal. E, no fim, eu caí nesse Ford Ka aqui. Por quê? Ele não é R$66.000. Ele é R$50.000. Na verdade, ele é R$40.000 e alguma coisa. E, como eu peguei esse modelo com multimídia, tal, completo, 2020 e tal, aí ele chega nos R$50.000, que é o valor do meu carro. Só que, eles me ofereceram 8% de desconto no CNPJ. Só que, esse desconto não é real, como eu falo. Porque, depois, você tem que saber, na hora da venda do carro, que tem negócio de imposto e tal. Pode ser que ele seja real, mas pode ser que ele não seja. Você tem que saber essas coisas. Aí, os caras me ofereceram esse modelo 2019 e 2020. Que eu não precisaria comprar com desconto do CNPJ, porque eles já estavam dando um desconto pela loja. Aí, eu falei, pô, como assim? Você dá 8% de desconto no 2020 e no 2019 e 2020, vocês estão dando desconto? Ele é pra acabar com aqueles carros 2019 e 2020. Aí, eu, quanto que é o desconto? Eu olhei, era tipo os 8% que eles estavam dando. Então, o carro que, por exemplo, vamos supor que esse carro aqui sairia a R$56.000. Ele saiu a R$50.000, sacou? Era o desconto que eu tinha. Então, eu falei, pô, o carro tá a R$50.000. Eu tô pegando um carro novo, 0KM, as garantias, revisão, não sei o quê, esse tipo de coisa. O desconto tá maior que o da MEI. Eu acho que tá valendo a pena. Vou analisar. Então, aí que veio o pulo do gato, velho. Porque quando você vai comprar um carro semi-novo, todos os lugares eu tava vendo isso e tava fazendo isso. Carro semi-novo, os juros, quando você vai financiar, é de carro semi-novo, é diferente de carro zero. Por exemplo, eu chegava lá. Ah, quanto que dá pra eu levar esse carro aqui na faixa de R$50.000? Aí os caras jogavam R$1.3 de juros, não sei o quê e tal. Aí um carro de R$45.000, ele ia pra R$55.000, vamos pôr assim, pagando juros e tal. E eu já fiz um vídeo sobre carro alugado, financiado, que eu vou colocar o card aqui. Ou um outro vídeo. Se você for trocar de carro, veja esse vídeo, chama assim o vídeo. Eu vou colocar o card aqui também, você pode clicar e dar uma assistida. Que eu falo que a melhor jogada pra trocar de carro é não pagar juros pra ninguém. Seja em financiamento ou seja no... Aqueles que o pessoal faz carta de crédito, que eu esqueci agora. Que você vai pagando, pagando, aí você dá lance ou é sorteado. Esqueci o nome agora, vocês vão saber o que é. Escreva aqui nos comentários. Porque nele você paga taxa de administração. Você tá pagando de todo jeito juros. De outra forma, apesar de ser um pouco menor em relação ao financiamento. Quando você vai pra carro novo, em vez de 1.3, 1.5, às vezes 2%, você vai pagar aí 0,78, 0,70. Então os juros do carro novo sempre é menor. Só que eu dei uma entrada muito alta. Porque conforme eu falei, eu tinha o meu carro, o Siena, e eu tinha um valor guardado que eu fui guardando. E ainda teve melhor. Os caras, meu carro, velho, muito rodado. Tabela FIFI R$25,300. Eu ia seguir pegando o boi R$20 mil. Os caras me deram R$19 mil lá pra eu levar o carro. Eu já fiquei assim, porra. Tipo, não vou ter que me preocupar em tentar vender o carro. Aquela dor de cabeça, carro rodado, não sei o que. Vocês ainda vão perder só milzinho em relação ao que eu tô esperando. Tá valendo a pena. Aí, eu dividindo de 18 vezes, eles iam tirar todos os juros. Véi, eu financei meu carro sem juros. 18 vezes sem juros a diferença. Como eu dei uma entrada alta e tudo mais. Então, foi o melhor negócio possível. Imagina. A diferença do dinheiro que eu não tinha, tá parcelado sem juros. Cara, peguei um carro espetacular, completo, sensacional, confortável, com multimídia, do jeito que eu gosto. Negócio tecnológico, econômico, bonito, sem pagar juros e carro zero que longeirinho de novo. Aí, eu falei, ah, não tem negócio melhor, não. Ou eu ia tentar comprar o semi novo nessa fase de preço, ou eu teria que ficar com esse daqui. E, sem dúvida, pra mim, para o meu caso, foi o melhor negócio. Pra outros casos, talvez seja com a May ou talvez seja o carro semi novo. Esse foi o meu caso. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês... Quero saber a opinião de vocês em relação ao carro. O que vocês acham desse Ford Car, se vocês gostam, se vocês já dirigiram. Porque eu vou te falar, viu? Eu tô, assim, surpreso com ele. Que carro sensacional. Retrovisor elétrico, tal. O carro é completinho, olha lá. Bonitão o trem. Nossa, eu mexo nos dois ali, através do retrovisor. É sensacional, velho. E eu fiquei muito satisfeito. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do carro. Motor três cilindros. Muito bom, muito confortável. Rapidinho, só pra acrescentar um negócio que eu esqueci de falar no meio do vídeo. Então, eu vou pular aí no meio. Eu não peguei o motor 1.5 porque aumentava mais de 6 mil reais. E eu não acho que há necessidade. Porque esse carro aqui, ele anda muito bem. E ele é econômico. E eu não pretendo botar kit gás nele. Por quê? Porque eu peguei um carro zero quilômetros. Então, rola um negócio de perder garantia, não sei o que e tal. E eu não quero que isso aconteça. E o kit gás aqui em Belo Horizonte também. Ele, vamos supor que eu invisto aí 4 mil. Eu acho que é de 3 a 5 mil o valor. Ele é mais caro que o álcool. Então, eu ia demorar um prazo bem grande aí pra perder, pra pagar esse investimento do kit gás. E ainda perderia a garantia do meu carro. E eu acho que daqui, dividido de 18 vezes, eu acho que daqui a dois anos eu já tô com outro carro. Então, essa foi a minha ideia, beleza? E esse é o parecer do meu carro, que eu fiquei prometendo aqui mostrar pra vocês. Então, se gostou, deixa o seu like. E não deixa de se inscrever no canal, demorou? Abração, é nóis!